Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de costurada, quando que você deve costurar, o que que é a costurada? A costurada nada mais é do que uma região do gráfico ali que você vai operar ali tanto comprado quanto vendido. Aí, a Fiamate tem várias ações de operar a Fiamate. Vamos falar primeiro ali, né, pra quem opera ali a Fiamate a seco, com canal de referência, zona neutra, linha adequador. Existem regiões ali, né, que você não vai só comprar e vender, né, ou que você só vai comprar ou que você só vai buscar venda. Nos ciclos também, tem região que você só vai buscar compra ou só que você vai buscar venda. A não ser, né, que você opere, né, lá o canal de abertura e o primeiro ciclo. Lá sim cabe uma costurada, por quê? Porque lá eu costumo dizer que é a única região ali, talvez um dos poucos movimentos que o mercado seja obrigado a fazer ali durante a semana. Porque se não realizar ele, ele vai ficar preso ali e geralmente vai ser uma semana de merda. Pra ser uma semana normal, ele tem que sair dali. Depois que ele sai dali, aí ele tem vida própria. Mas ali ele tá meio que preso, tá? Então ali cabe uma costura, por exemplo, se eu tô comprado, tomei stop, entro vendido. Se eu tô vendido, tomei stop, entro comprado. Se você opera ali as linhas do Equador, né, que são os macros com o canal de referência em zona neutra, como o robô FireMate opera, por exemplo. Vou mostrar aqui na tela, que é o seguinte, o que que é a base da FireMate? Como nasceu a técnica, né? Seguindo a tendência aqui, né? Canal de referência, zona neutra. Plá, 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 volta dois níveis ali, tô vendido. Segue tendência, plá, 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 por algum motivo aqui, volta dois níveis, tô comprado. Isso aqui é o cara operando costurante, ele tá pegando tudo, né? Volta dois níveis, vai pra cima, vai ali em cima de novo, corrige, volta dois ali, linha tá vendida, e aí vai o robô FireMate operar dessa forma, tá? Aqui vai ter regiões que você só vai buscar venda, ou que você só vai buscar compra, né? Principalmente, por exemplo, tem ali abaixo da linha do Equador, vou buscar só as vendas, vou evitar as compras. Pra cima da linha do Equador, vou buscar mais as compras, evitar as vendas, né? É uma regra que a gente utiliza bastante na FireMate, mas, por exemplo, se é uma região aqui, né, que você vai olhar e fala, não, vou comprar e vou vender. É uma região que cabe, né? Vários estudos que a gente realiza no FireMate App, por exemplo, alguns só cabem compra no começo, alguns só cabem venda, e outros cabem compra e venda, entendeu? Na FireMate eu tô preparado sempre pros dois. Se eu vou executar os dois ou não, é uma questão, mas eu tô sempre preparado pros dois. Então imagina que aqui eu executo as duas ordens, rompeu pra baixo, tô vendido, rompeu pra cima ali, tô comprado. E aí você veio, fez uma vendinha, que não é recomendada, né, porque, porra, pertinho da linha do Equador, diminui força vendedora, né, isso aqui é o básico. Vendeu por ali, e aí o mercado volta ali e pega seu stop. O que você tem que perceber aqui? Aí ele volta, né, ele pega o teu stop e fecha pra dentro do canal, né, ou ele pega o teu stop e fecha ali pra fora do canal, sacou? Se ele fechar pra fora do canal, você pode executar a tua ordem ali, ter virado a mão e ter executado a tua ordem, entende? Ah, Marcelão, mas é muito agressivo ali, cara, você pode pegar o canal, expandir um canalzinho pra cima e romper, e entrar no próximo 50 ou no próximo 100. Mas eu recomendo executar aqui embaixo, tá? Se você tá operando a 5-8 secona mesmo, virando, a entrada é ali. Tomou o stop, pegou, o que você tem que ficar atento? Tirou o stop, mas não fechou a vela. Então, bateu no stop, fechou abaixo, espera e executa quando romper aqui ou voltar pra baixo e entrar vendido de novo. Tá? Bateu no stop, fechou fora, executa a ordem. Perfeito? Isso aqui é um tipo de costurada. Agora vamos ver, né? Lá no canal de abertura, pra quem opera o ciclo, né? O mercado abriu ali e formou um canal de abertura, por exemplo. Então a gente tem ali um canal de abertura formado. Forma ali o primeiro ciclo. Mercado vem abaixo aqui no primeiro ciclo. E aí ele retorna lá pra cima e vai buscar o ciclo 2 ali. Então você vai acreditar ali que o mercado vai buscar o ciclo 2. Foi aqui pra cima, opa. E vai buscar o ciclo 2 lá em cima. Né? Vai aqui buscar o C2. Perfeito? Então você tá acreditando nessa operação. Aqui nós temos a CA. E aqui nós temos a C1. E a C2 foi pra cima. Então aqui, como você percebe, né? Tu vai lá e executa uma compra pra buscar o C2. Só que o mercado vem no 50, que é um movimento que pode acontecer. E aí você sabe, numa operação como essa, esse é o único movimento que vai te dar o stop, entendeu? Então chegou ali, o mercado voltou contra, stopou e já era. Tá? O seu stop aqui, ele vai ficar fora da caixinha. Como sempre, né? Ele fica aqui abaixo da C1, nunca em cima da linha. Tá? Bem abaixo da C1 ali. O mercado volta. E a mesma regra. Pegou o seu stop, puf. Fechou pra cima da linha, ele, pau, ele pega o seu stop e ele fecha aqui pra cima. Você espera, não faz nada. Se ele romper, você tá vendido. Se ele voltar, você tá comprado. Muitos acreditam que é só pegar o stop. Não, tem que pegar o stop, tem que fechar. Tá vendido aqui, né? Por exemplo, ó. Tá vendido aqui, ó. Ele já formou o ciclo 2 aqui em cima, tá vendo? Ele já formou o ciclo 2 aqui, ó. Perfeito? É, ou seja, quando ele rompe aqui embaixo no 5-1, ele faz aquela virada de jogo, né? Essa velinha tava verde, ela abriu, ficou verdinha um pouquinho, de repente ela tá virando ali pra uma vela vermelha. Aconteceu ali de terça, quarta-feira, né? O que você vai fazer? Vai pegar essa projeção inteira aqui e vai projetar pra baixo. Vai pegar inteirinho e projetar pra baixo. Você pode ser mais conservador e ir até o 50 ou até o 100. Ou seja, aqui você vai fazer uma costurada. Porque você tava comprado, né? Não chegou no teu objetivo. O mercado vale... E se tem um lugar no gráfico que é pra virar a mão, é aqui, velho. Aqui é o lugar do gráfico pra virar a mão. Não é segredo pra ninguém, entendeu? Se tem um lugar que eu falo assim, não, aonde que é pra realmente, se eu tô comprado, voltar e poder virar a mão. Na minha opinião, o único da semana ali é aqui. É esse canal de abertura e primeiro ciclo, entendeu? Enquanto o mercado se manter ali, você pode virar a mão. Porque eu já falei, é muito difícil segurar ali. Nos últimos quatro anos, mapeando o chão, eu não vi nenhuma semana ali premiada. Que foi ele ficar aqui a semana toda e geralmente ele tem que sair, velho. Entendeu? Essa semana um pouquinho ele já saiu. Que foi o movimento que aconteceu aqui, tá vendo? Ele abre, vai lá em cima e de repente ele vira jogo. Quando ele vira jogo, ó... Ele foi lá embaixo. Ou seja, tanto pra cima... Quanto pra baixo... Se você opera dentro dessa região aqui, ó... Dentro dessa zona aqui, você fala, pô, se eu vou abrir minha zona e ir por ali, pra cima e pra baixo... Você vai operar bem durante a semana, entendeu? Você vai ficar tranquilo. Por quê? O mercado tende a fechar mais perto de suas máximas e mínimas do que do preço de abertura. Pelo simples fator. Isso aqui tá o canal de abertura. Se o preço de abertura tá pra cá... Ele vai ter que fechar mais perto da mínima ou da máxima do que daqui. Então aqui é o lugar pra virar a mão, filho. Aqui é o lugar pra virar a mão. Perfeito? Então ali é o lugar da costurada. Sacou? Aqui é a costurada. Agora, outros pontos... Não vejo sentido. Por exemplo... Eu não sou o cara que vendo no C2. O mercado chegou no C2 ali e eu não vendo. Mas se ele romper o C2, eu vou fazer toda a expansão. Vou projetar pra cima e vou buscar o 50 do C3. Geralmente é a operação que eu faço. Ou seja, aqui é só compra. Aqui não cabe uma costurada. Lá no 50 do C3 ou na base do C3 aqui, no 100%, aqui é uma região complicada pra compra. Possivelmente se você comprar ali, você vai devolver uma partezinha do que você ganhou na semana. Então é uma região complicada ali pra compra. Mas vamos imaginar que você vai comprar. Ou você vai comprar aqui, ó. Ou você tá no 50. Você falou, cara... O Liori falou assim, cara... Cabe até o quarto, cabe até a base. Porque... Essa operação cabe até a base. Então cabe uma compra ali. Então beleza. Você sabe onde tem compra, sabe onde tem venda. Tá comprado. Puff. Comprou. Tomou o stop. Aqui cabe uma costurada. Mesma regra. Pegou o stop, fechou pra cima. Me espera. Rompeu pra cima a compra. Vem abaixo o vende. Pegou o stop, fechou pra baixo o vende. Entende? Ali caberia uma costurada por causa da região, né? O mercado já sobrecomprado demais. Ele pode corrigir. A compra ali gera meio invada. Aliás, ali já é uma região pra fechar semana, entendeu? Ali já era uma região pra fechar semana. Então a costurada nada mais é, né? Do que pontos estratégicos no gráfico que você vai comprar ou vai vender. Por exemplo, eu posso configurar o robô FireMate pra comprar e vender a semana toda. E o mais interessante é o seguinte. Até pra fazer as costuradas, né? Pra operar a semana toda ali virando a mão. Isso aqui, ó. Pra fazer isso aqui, ó. Essa dica é pra quem usa o robô FireMate também. Ou não. Mas tem muito seguidor meu que opera secão mesmo. Ele pega aqui canal de referência, zona neutro. Ele vende. Se romper os dois ali. Vem pra cima aqui. Se voltar dois, ele compra. Né? Se voltar dois aqui, ele vende. Se voltar dois aqui, ele compra. E por aí vai. Até pra você dar essa partida. O melhor ponto pra dar essa partida é depois que o mercado abrir e formar canal de abertura e primeiro ciclo. Então o mercado abriu, formou canal de abertura e primeiro ciclo. Deixou ali dois canais formados já. Esse é a partida ideal pra você sair dali e costurando o gráfico. É por isso que eu brinco. Quando o mercado forma ali canal de abertura e primeiro ciclo, eu sempre falo lá no FireMate App, né? É, aqui já pode instalar o robô FireMate. Aqui pode instalar o robô. Porque dali você pode instalar e deixar ele costurar a semana toda, entendeu? É um bom ponto pra você costurar a semana toda. Se for uma semana de tendência, uma semana legal, você vai conseguir pegar boas entradas. Então é isso aí, né? Eu acho que eu consegui explicar aqui, né? Todos os pontos da costurada. Se você opera uma costurada diferente aí, você explica aqui pra nós também no comentário. Ensina pra nós aí que você é o cara, né? Mas eu vejo a costurada como uma possível virada de mão, entendeu? Eu tô ali no trade, se eu tiver errado, eu vou contra ali. Se eu tiver errado, eu realmente vou virar a mão porque vai dar pro outro lado. O grande segredinho ali é esperar o fechamento de vela. Bateu no stop, fechou pra fora, executou. Bateu no stop, fechou pra dentro, segurou. Valeu? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri